Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais de uma série de Persona 4 Golden E bem, temos que dormir, se não me engano, juntar com ela Hum, essa resposta é difícil, quando eu estou envolvido em um quiz show, você deveria deixar ela sozinha Ok Está chovendo pela noite de novo, você deveria checar o canal da meia-noite e hoje a noite também Vamos lá Está chovendo hoje a noite Algo irá aparecer na TV? Não sei Hum É, rapaz Boa noite Hoje, a Princesa Yukiko tem uma grande surpresa Eu vou me enganar um fome Bem-vindo ao Não é um sonho, não é um hoax Princesa Yukiko's hunt for her Prince Charming E eu estou preparada Eu tenho minhas linhas e não mencionadas, de cima até baixo Eu estou para encontrar um harem, e o melhor do mundo vai ser minha Bem, aqui eu vou Ei, você viu isso? Ei, você viu isso? Isso foi Yukiko-san, por certeza Aquela era Yukiko-san com certeza Parecia com ela, eu quero dizer, ela até mesmo disse o nome dela Mas as coisas que ela estava falando não soaram estranhas? E ela parecia estar com algum tipo de programa de TV de baixo orçamento Era assim antes, também? O que está acontecendo? Se acalme, tente contatar Yukiko Tente contatar Tia Tente contatar Yukiko É, eu sei É, eu sei Ah, droga, eu não sei o número dela Oh, sim, eu posso chamar Tia Amanhã é domingo Então vamos encontrar em Junês a primeira coisa de manhã Amanhã é domingo, então vamos encontrar em Junês a primeira coisa de manhã Você prometeu se encontrar com o Yosuke amanhã? Você decidiu ir para a cama cedo hoje É bom, né? Ah, bom dia Ah, bom dia Parece que nada coisa, somente nada coisa que está aqui Onde está seu pai? Você acordou bem cedo hoje Ele acordou cedo, então eu acordei com ele Ele acordou cedo, então eu acordei com ele Ele disse que ele chegará tarde Se você deixar Nanako Se você sair Nanako ficará sozinha E terá cuidado da casa Em outra mão, você tem algo importante com o Yosuke hoje Você vai a algum lugar? Eu ficarei bem sozinha Eu ficarei bem sozinha Então o clima para esse final de semana será perfeito para sair Então o clima para esse final de semana será perfeito para sair E para a leitura da semana que vem Previsão Ah, o sol irá sair Eu devo colocar algumas roupas para secar Ah, você não vai a algum lugar? Ah, você não vai a algum lugar? Você não estava de saída? Eu sou um incômodo agora? Hein? Fala na cara Você decidiu sair? Ok Mano, sério É preocupante a Nanako, tá ligado? Cadê a tia? Desculpe pela desespera Desculpe pela desespera Eu encontrei algumas coisas que podemos usar no closet de casa Take a olhar nesses Dê uma olhada nesses Nós temos nossas personas, mas um taco de golfe não é tão confiante o suficiente para ser uma arma Nós temos nossas personas, mas um taco de golfe não é confiante o suficiente para ser uma arma Então, qual você gosta mais? Então, qual você gosta mais? A Katana, a Nata, nenhuma das duas A Katana Ah, você tem um gosto de discernimento Esse é um exclusivo de Juness Ah, você tem um gosto específico? Esse é um exclusivo de Juness? A lâmina é falsa, entretanto Ah, a lâmina é falsa, entretanto Como para mim... Espera, talvez ambas seriam boas também E para mim? Espera, talvez ambas sejam boas também E para mim? Tipo assim? Tipo assim? Tipo assim? Ou assim? Ou assim? Que tal isso? Que tal isso? Dois jovens suspeitos encontrados, um está armado com múltiplas armas, pedindo reforço imediato Huh? Oh crap, eu quero dizer... Ah, droga, eu quero dizer... Não, 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 não Isso não é o que parece, nós não tínhamos roubado Ah, não, 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 não Isso não é o que parece, nós não roubamos isso Eu... Acho que isso não é o que importa De qualquer forma, nós não estamos fazendo nada mal Bem, eu acho que não é o que importa De qualquer maneira, não estamos fazendo nada mal Nós somos apenas dois filhos ordinários que gostam de armas Oh, ah... Isso não parece certo também Ah, 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 ah... Nós somente somos duas crianças comuns que gostam de armas e... Ah, isso não parece certo também, ah, 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 ah... Coloque as armas agora, nós ouviremos sua história na estaciona Coloque as armas para baixo, nós devemos escutar a sua história na estação Mãos onde eu... Mãos onde eu possa ver também Eu disse agora Mãos onde eu... Mãos onde eu possa ver também Eu disse agora Mas... Isso não é... Mas... Mas isso não é... Você está resistindo um oficial da lei? Você está sendo preso! Você está resistindo um oficial da lei? Você está sendo preso! Você está sendo preso! Você foi levado para a estação de polícia com... Você foi levado para a estação de polícia com Yosuke como suspeitos Obrigado hein, Yosuke! Você não parece o tipo de fazer uma besteira dessas. Você sabe o que está acontecendo em torno da cidade. Nós temos homens estacionados em todos os lugares. Por Deus. Você é sorte de eu estar por perto. Nós estamos desculpados. Suas armas foram confiscadas? Espera, então aquela que desapareceu foi a garota Imagi? Parece que ela é apenas uma escola, sabe? Pode ser que ela tenha decidido correr de casa. Ei! Ele disse que era Imagi? Então ela realmente é. Hum? Quem está o quê agora? Ah, nada. Estou seguro que você viu na notícia que há uma investigação em progressão. Nós estamos sensíveis sobre certas coisas. Você está livre de ir. Mas isso melhor não acontecer de novo. Sim, senhor. Uou, me desculpe. Ah, me desculpe. Hum? Você não é a criança que está no lugar de senhor que está ficando com o Dojima? Oh! Podemos perguntar algo? É sobre Yukiko-san. Eu quero dizer Yukiko Amagi do Amagi Inn. É sobre Yukiko-san. É sobre Yukiko-san. Quer dizer Yukiko Amagi, da pousada Amagi. Algo aconteceu com ela? Ah? Oh. Hum... Não posso dizer? Ah... Bem... Hum... Hum... Eu tenho permissão para dizer? Bem, se vocês são amigos da senhora Itamagi, mantenha isso entre nós, ok? Se vocês são amigos da senhora Itamagi, mantenha isso entre nós, ok? Nós recebemos uma ligação dos pais da senhora Itamagi ontem à noite, dizendo que não conseguiu encontrar ela em lugar algum. Desde que foi no dia em dia, os trabalhadores no final eram extremamente ocupados e ninguém viu a senhora Itamagi ao mesmo tempo. Desde que era o fim da semana, os trabalhadores da pousada estavam extremamente ocupados e ninguém viu a senhora Itamagi ao redor nesse horário. Oh, mas isso não significa necessariamente que isso seja um caso ainda. Ah, mas isso não significa necessariamente que é um caso ainda. Mas... As pessoas estão se tornando mortas em dias fogos, então estamos realmente sensíveis a coisas assim. Mas, as pessoas estão aparecendo mortas em dias nublados, então nós estamos sensíveis a coisas assim. Por favor, ela disse alguma coisa para vocês sobre, talvez, passar por alguns tempos difíceis? Nesse caso, ela disse algo para vocês sobre estar passando por tempos difíceis? Uh... Tempos difíceis? Tempos difíceis? Bem, aquela anúncer, a senhora Itamagi estava ficando no Itamagi antes da primeira morte. Parece que a senhora Itamagi teve algumas palavras duras para a gerente sobre a atitude da staff com seus clientes. O estresse até mesmo causou a gerente a desmaiar. E, com a senhora Itamagi sendo a filha Itamagi da manager, ela deve ter sinto muito forte sobre o incidente, sabe? E, com a senhora Itamagi sendo a filha da gerente, ela deve ter sinto bastante com o incidente, sabe? Por favor, a senhora Itamagi teve alguma pista de que ela estaria deixando a casa? Porque, se não, existem algumas teórias que estão se escondendo por alguma razão ou outra. Ah, caramba! Eu acho que eu fui muito longe. Você não ouviu isso, ok? Droga, eu acho que eu falei demais. Vocês não escutaram isso, ok? Adachi, que merda você está fazendo falando com civis? E onde está o meu café? Desculpa, eu tenho isso aqui. Ah, desculpa, eles estão bem aqui. Es... esqueçam que eu disse algo, por favor. Ei, esqueçam que eu disse algo, por favor. Ei, aquele detetive pensa que Yukiko-san... E aí vocês estão! Meu Deus, o que vocês estão fazendo? Eu estou procurando por todos os lugares! Ah, bem, havia uma pequena entendida. Nós vamos falar sobre isso depois. De qualquer maneira, algo aconteceu com Yukiko-san. Hã? Você já sabe? Eu continuo ligando no celular dela, mas ela não atende! Então eu fui para a casa dela e parece que Yukiko realmente desapareceu! Acho que não temos escolha a não ser ir agora. Mas, além disso, os policiais estão dizendo algumas coisas estranhas. Eles pensam que Yukiko-san está escondendo para sair das vistas. Eles pensam que Yukiko-san está escondendo para sair das vistas. Eles pensam que Yukiko-san está escondendo para sair das vistas. Aparentemente, a mãe de Yukiko-san desmaiou. A mãe de Yukiko-san desmaiou. Grrrr! Minha garganta é uma porra, velho! Desmaiou por causa que aquela repórter ficou irritando ela. Eles pensam que isso dá um motivo. E o fato de que o anunciador morreu logo depois, faz ela ainda mais suspeita. Eles acham que isso dá um motivo para ela. E o fato de que a repórter morreu imediatamente depois, deixa ela ainda mais suspeita. O que? Eles pensam que Yukiko fez isso? O que o diabo está errado com eles? O que? Eles pensam que Yukiko fez isso? Mas qual é a merda do problema deles? Mas qual é a merda do problema deles? Mas qual é a merda do problema deles? Hey, não fique brava comigo! Yukiko é a vítima aqui, velho! Não a droga do suspeito! Certo! Essa é a coisa importante! Certo! Essa é a coisa importante! Com a polícia totalmente no caminho errado, nós temos que lidar com isso nós mesmos! Mas com a polícia indo na pista errada, nós temos que lidar com isso nós mesmos! Eu também irei! E isso é o final! Eu irei salvar Yukiko, não importa o que! E é isso! Eu irei salvar Yukiko, não importa o que! Você irá ficar bem? Você irá ficar bem? Mano, eles só confiscaram nossas armas! Nós não podemos ir fechadas! Mas cara, eles confiscaram nossas armas! Nós não podemos seguir em frente de mãos vazias! Armas? Ah, eu conheço o lugar! Armas? Ah, eu conheço o lugar! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Daidara! Aqui estamos! Que tipo de loja é essa? Uh, metalworks, eu acho? Eles vendem todo tipo de metal, como katanas e coisas! Não parece estranho para você? Por que você iria conhecer um lugar como este em primeiro lugar? Isso não parece estranho para você? Por que você iria conhecer um lugar como este em primeiro lugar? Oh, eu entendo! Você assistiu muitos filmes de Kung Fu e... Ah, eu entendo! Você assistiu muitos filmes de Kung Fu e... Não é isso em todo lugar! Eu ouvi alguns caras da nossa classe falar sobre isso! Eles disseram que este lugar vende armas e armadura! Não é nada disso! Eu escutei alguns caras da nossa classe falando sobre isso! Eles disseram que este lugar vende armas e armaduras! Aqui! Essa aqui parece boa! Olha, essa aqui parece boa! Mas... Pode ser pesada demais! Eu não sei, Chie... Eu ainda acho que é muito perigoso... Eu ainda acho que é muito perigoso... Eu sei como você se sente, mas... Você não sabe! Você não sabe! Você não sabe nada como eu me sinto! E o que pode acabar morrendo por causa disso? Você não sabe nada como eu me sinto! E o que pode acabar morrendo por causa disso? Eu vou e é isso! Eu vou e é isso! Eu vou e é isso! Ok Você realmente não deveria fazer isso! Ok, mas fique atrás de nós! Acho que é a última, né velho! Ok, mas fica atrás de nós! Psst, eu vou ficar bem, meus reflexos são o melhor do que nada Escute, eu não estou brincando aqui Você não sabe o que é assim lá Se você não vai ouvir nossas avanças, nós te deixamos aqui Se você não irá escutar os nossos avisos, nós iremos te deixar aqui Se você insiste em continuar, tenha certeza de ter algo para se proteger Tudo bem Mas cara, o que devemos pegar? Ei, você se importa em pegar algo para mim também? Você é o nosso principal atleta na batalha agora, então eu acho que você deveria escolher o que faz mais fácil para você Você é o nosso homem principal de batalha no momento Então acho que você deveria escolher o que faz mais fácil para você Oh, obrigado Então estou com 12k? Eu peguei tudo que eu precisava, e vocês? Eu peguei tudo que eu precisava, e vocês? Sabe, se nós usarmos essa coisa pela cidade, nós seremos presos de novo Mas não é como se nós pudéssemos andar até Juness com um saco cheio de armamento E esperar que ninguém note também Mas não é como se nós pudéssemos andar até Juness com um saco cheio de armamento E esperar que ninguém note também Por que não coloque-los embaixo de nossos uniformes? Eu não acho que as pessoas irão notar Por que não colocá-lo embaixo de nossos uniformes? Eu não acho que as pessoas irão notar Ok, vamos tentar isso Ok, vamos tentar isso Ok, vamos separar e nos preparar A loja vai ficar escrautada até a venda da tarde acabar E se caminharmos juntos, os policiais podem ficar surpreendentes A loja vai ficar repleta até a tarde As vendas das tardes acabarem As promoções da tarde acabarem E se nós andarmos por aí juntos, os policiais podem achar suspeito Então eu vou ver vocês na praça de alimentação de Juness Então eu irei encontrar vocês na praça de alimentação de Juness Ok Bem Velho homem da Idara Você veio ver minha arte? Por favor, dê uma olhada por aí Tome seu tempo Claro Vamos ver o que ele tem aqui Se não me engano, no começo não tem nada que valha a pena, tá ligado? Pra ser sincero Nada, tipo, nada mesmo, né? Toma perto Isso aqui aumenta Até que é bom, pra falar a verdade Ele tem 6 o hit dele em 8 dano Mas é 4 cartas, tá ligado? É muita coisa Armadura Armadura Isso não é como armadura, né? Aumenta Mas de melhoria evasiva Se bem que aumenta bastante até Acessório Acho que Não preciso não Nenhum Strength Amuleto Amuleto Endurance Patancay e patatano Tem alguma coisa pra vender? Ainda não, né? É, tem isso, mas eu não vou vender isso Bem Vamos meter o pé? Eu acho que eu não vou comprar nada Eu nunca compro nada na sua primeira ida, tá ligado? Eu acho muito desnecessário Ah, ok Ah, ok Hum Essa é aquela porta bizarra de antes A porta bizarra apareceu à sua frente, na verdade Parece que ninguém mais consegue vê-la Então Então Finalmente Começou Então Finalmente Começou Agora Se você me der um momento do seu tempo Agora, se você me der um momento do seu tempo A chave de A Velver Key no seu bolso começou a brilhar Nós estamos esperando você A catástrofe que está indo em seu caminho Já tomou vidas humanas enquanto se aproxima de você Mas você não tem nada a temer Você já tem o poder para lutar contra ela Mas você não tem nada a temer Você já tem o poder para lutar contra ela? Parece que o momento para você usar sua persona chegou Parece que o momento para usar sua persona chegou A habilidade da sua persona é a da wild card A habilidade da sua persona é a da wild card Se você fortalecer suas bonds extremamente Se você fortalecer sua própriaibilidad Se você fortalecer seus laços propriamente Se você fortalecer seus laços na verdade Seus poderes irão ajudá-los a superar qualquer desafio O nosso objetivo é de facilitar isso Minha contribuição é dar vida a novas Personas Ao juntar cartas de Persona, eu posso transmitá-las em uma nova forma Isso, em outras palavras, é a fusão das Personas Você tem o poder de possuir múltiplas Personas e usá-las de acordo Quando você derrotar um inimigo, as sementes das Possibilidades que você obter irão aparecer perante você como cartas Em momentos, pode ser difícil pegá-las, mas você tem que master seu medo e atingir para eles Em momentos, pode ser difícil pegá-las, mas você deve controlar seu medo e alcançá-las Quando você obter novas cartas, por favor, não hesite em trazê-las aqui Se você desenvolveu seus links sociais, então sua Persona vai ganhar ainda mais poder Eles serão uma das suas fontes principais de força Você pode até mesmo levá-las ao seu coração Você se lembra de que você tem a Social Link Magician com Yosuke Parece que quando uma Persona da Arcana Magician for fundida, a Persona irá ganhar ainda mais poder O livro, o tomo, que você vê em minha mão, é o Persona Compendium Registrando as Personas que você mantém, permitirá-las em qualquer momento Por favor, veja-me quando deseja usá-las Por favor, venha-me ver quando você desejar usá-las Oh, e mais uma coisa Ah, e mais uma coisa Eu gostaria de introduzir um novo residente do Velvet Room Que vai te ajudar na sua jornada Eu gostaria de introduzir um novo residente do Velvet Room Que irá te ajudar na sua jornada E aí? Marie? Marie? É, eu consigo escutar É um prazer te conhecer É, eu consigo escutar É um prazer te conhecer A garota parece... inamigável? Não amigável? Você se sente como se você tivesse encontrado com ela antes Nós a encontramos em algum lugar? Por que você está aqui? Eu te encontrei em algum lugar Hã? Oh, talvez Isso explicaria por que você é tão familiar Talvez Isso explicaria por que você é tão familiar Hmm Desculpe ela Essa é Marie Ah Desculpe ela Essa é Marie Sua alma é muito jovem e... Sua alma é muito jovem e... Sua alma é muito jovem e... Adoe ela pela sua falta de educação Entendido Marie vai lidar com... Carte de habilidades Obrigado Marie irá lidar com... Carte de habilidades Usar essas cartas... Você vai permitir que você... Provinça as suas pessoas... Novas habilidades Usar essas cartas... Ia permitir que você... Provinça as suas pessoas... Novas habilidades Além disso... Eu tenho certeza... Que ela irá ajudar você... Entre você... E o mundo fora... Além disso... Eu tenho certeza... Que ela irá ajudar você... A formar um laço... Entre você... E o mundo lá fora... Marie irá contatá-lo... A uma... Mais para a frente... Por favor... Sinta-se livre... Para falar com ela... Aqui... Quando você desejar... Usar os serviços dela... Por favor... Sinta-se livre... Para falar com ela... Aqui... Quando você... Desejar... Usar os serviços dela... Do you recall... My words... To you before... Você se lembra... Das palavras... Que eu passei... Para você antes... The coming year... Is a turning point... In your destiny... If the mystery... Goes unsolved... Your future... May be forever lost... O próximo ano... É um ponto de virada... Para o seu destino... Se o mistério... Continuar... Sem ser resolvido... Seu futuro... Pode ser perdido... Para sempre... I meant... Precisely... What I said... Defeita in battle... Is not the only way... Your journey... May come to an end... Eu quis dizer... Precisamente... Que... O que eu disse... Derrota... Derrota in battle... Não é a única maneira... Que a sua jornada... Pode acabar... Chegando ao seu fim... Por favor... Não esqueça disso... Por favor... Não esqueça disso... Quando a próxima... Nós nos conhecemos... Você vai vir aqui... De sua própria vontade... Próxima vez... Que nos encontrarmos... Você irá vir até aqui... Com o seu próprio desejo... Eu espero por isso... Eu espero por isso... Até então... Adeus... Até lá... Adeus... Ou até mais... Bem... Ok né... Uh... Tamo livre... Bem... Eu vou estar parando esse vídeo por aqui galera... Se você gostar desse vídeo... Deixe aí aquele gostei... Aquele favorito... Para ajudar na divulgação... Comente... Vai se assistindo o vídeo... Se você gostou... Se você não gostou... O que vos gostou... Precisa estar aí... Mirando para os próximos... E se inscrever no canal... No canal... E se inscrever no canal... E se inscrever nas atualizações... Até na YouTube... Mas é isso aí... Então galera... Valeu... Falou... Fui...